Quando os problemas se tornam impossíveis e não há nada o que fazer, existe apenas um lugar para onde ir. Sinai, o Monte dos Impossíveis. Muitas das vezes a gente passou fome, passou necessidade. Muitas das vezes eu me perguntava quem era Deus. Meu nome é Isabel, sou empresária, eu vim do Paraná. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, minha família teve uma vida muito difícil. Nós éramos oito filhos, minha mãe e meu pai tinham oito filhos. Então era uma vida bem difícil mesmo para sustentar esses oito filhos. Por muitas das vezes a gente passou fome, passou necessidade. Roupas a gente só usava quando ganhava de alguém, quando ganhava de um parente. Então era uma vida bem difícil mesmo, com muitas privações. Muitas das vezes a única alimentação que nós tínhamos era quando a gente comia na escola. Quando chegava em casa não tinha o almoço. Ali era o meu Egito. Era o meu Egito porque muitas das vezes eu me questionava. Por que eu não tinha uma condição de vida melhor? Fui trabalhar na casa de uma pessoa e na época eu tinha apenas, acredito que eu deveria ter uns 11, 12 anos. E eu fui trabalhar numa casa de uma senhora para estar ajudando ela. Até porque em casa, eu tinha que ajudar em casa porque a gente passava por privações. E com isso os estudos até ficavam um pouco de lado. Não havia aquela dedicação que deveria se ter. Eu tinha um desejo de trabalhar em escola, de ser professora. Porque era o que mais me aproximava, a escola. Eu não me achava capaz. Eu não me achava capaz de um dia conseguir realizar esse sonho. Muitas das vezes eu me perguntava quem era Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não conhecia Deus. Até existia uma Bíblia dentro da minha casa, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu ia na igreja católica, às vezes, que eu assistia a missa. Mas era sempre ali a mesma coisa, sempre aquela coisa bem religiosa mesmo. Então eu não tinha conhecimento de Deus. Eu nem imaginava de onde eu vim. Na época eu assistia o filme Os Dez Mandamentos, eu fiquei maravilhada. Para mim foi uma coisa impressionante. Eu simplesmente achei lindo, maravilhoso. Foi bonito ver no filme, mas na minha vida não acontecia nenhuma daquelas maravilhas. Nenhuma. Zero. Completamente arrasada. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Uma vida arrasada no fundo do poço, sem sonhos. O sonho de ser uma professora não tinha mais na minha cabeça como realizar. A vida sentimental arrasada, a família destruída. Quando eu ouvi do altar que Deus poderia transformar aquela minha situação, eu abracei. Muitos testemunhos eu vi. E eu vi, e muitos deles eram realmente da fogueira santa. E aí com esses testemunhos, a fé foi despertando dentro de mim. Eu entendi a fogueira santa como algo que não podia ser somente o meu dinheiro. Era a minha vida. Então quando o pastor estava explicando lá no altar, eu vi a sinceridade no pastor. Eu vi a sinceridade de que era o próprio Deus falando comigo. O que eu tinha que fazer para a minha vida mudar. Então eu falei, é agora. É agora que eu vou colocar a minha vida, o meu eu, as minhas vontades, os meus medos, os meus anseios, os meus complexos. Então foi tudo. Quando eu subi no altar, eu desci diferente. Porque em cada passo que você dá em cima do altar, quando você faz com sinceridade, quando você se entrega, Deus vai falando com você. Ele vai te mostrando. Ele vai te dando a direção. Ele vai te guiando. Então de uma ponta a outra do altar, eu pude ver Deus se voltando para mim. Então quando eu desci dali do altar, eu desci com a certeza de que Deus estava comigo. Voltei a sonhar. Voltei a sonhar. E Deus, Ele me proporcionou algo muito além do que o do meu sonho. O sonho que eu tinha de ser professora, além de Ele me realizar esse sonho, de eu me formar, ser uma professora, Ele também me proporcionou eu ter hoje duas escolas. Compramos essa escola, tinham apenas 13 crianças. Então falamos, não, vamos seguir em frente, né? Porque se foi Deus que nos deu, Ele com certeza vai proporcionar coisas maiores. Tínhamos educação infantil, passamos a ter o ensino fundamental. E aí foram vindo outras fogueiras santas. Nós também fomos para o altar. E Deus foi dando condições da gente ampliar. Então nós saímos de um prédio, passamos para outro prédio. Então assim, Deus, Ele tem honrado. A cada fogueira santa que a gente participa, Deus, Ele honra. Porque a nossa escola, ela tem sido reconhecida no mercado. E como fruto das últimas fogueiras santas que nós temos vivido, nós vamos ser agora um polo de uma universidade com ensino superior à distância. Então assim, Deus, Ele, a cada dia, Ele tem nos honrado. Olha, eu não imaginava. Meu sonho era apenas de ser uma professora. E Deus me proporcionou uma escola onde hoje eu posso cuidar de várias crianças, de vários alunos. Estar ali acompanhando o crescimento deles. Acompanhando crianças que chegam lá, que não sabem ler e hoje já estão lendo. Então assim, é uma alegria muito grande. E em uma fogueira santa também, Deus me deu o meu casamento. Subindo no altar numa fogueira santa, Deus me mostrou o meu marido. Hoje eu sou casada, sou feliz no meu casamento. Então assim, a bênção que Deus me proporcionou foi completa. Nós que não tínhamos nenhum dinheiro para pagar o aluguel, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa própria, meu apartamento. Tenho outras casas, tenho outros imóveis, tenho o meu carro. No altar eu tive tudo isso, muitas conquistas. Mas a minha maior conquista foi o meu encontro com Deus. Foi o Espírito Santo entrar na minha vida. Porque sem Ele, todas essas conquistas não teriam sentido. Quando você realmente tem esse encontro com o Espírito Santo, você não quer sair do altar. Você não quer parar de fazer o sacrifício. Porque quanto mais você sacrifica, mais próximo de Deus você está.